O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou para condenar Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como Fátima de Tubarão, há 15 anos e 6 meses de prisão. Ela é acusada pela Procuradoria-Geral da República de envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro. Durante a invasão ao Palácio do Planalto, a idosa apareceu em um vídeo falando que estava indo, aspas, para a guerra. Aspas para ela, vamos pegar o xandão agora. A idosa foi presa em 27 de janeiro na terceira fase. da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Meninos, deixo para vocês. Idosa, estava aí falando que ia quebrar tudo e sujar todo o Palácio do Planalto, que ela estava, e pegar um dos ministros do STF, Thales. Pois é, essa é a dona Caca, dona Fátima, que fez Caca. E a oposição teima em tentar pintá-la como uma velhinha que está sendo massacrada pelo nosso ministro Alexandre de Moraes. O caso é o seguinte, ela já tinha sido acusada antes, antes disso tudo, de estelionato, envolvida em tráfico de drogas. É a dona Fátima que fez Caca nos prédios da Praça dos Três Poderes e que disse que ia quebrar tudo, que prenderam o Alexandre de Moraes, estava enfiada na caca até aqui. Até aqui. Aí, pintar ela de velhinha, assim como várias pessoas que estão lá, que foram presas e foram condenadas, não são inocentes úteis, não. São inúteis culpados. Essa que é a verdade dessa gente, da dona Fátima. E a oposição está tentando reverter, mudar a história, mudar o passado. É tal história, no Brasil, às vezes, o passado não é desfeito. Nem o passado mais. Então, a dona Fátima tem mais é que estar presa. Infelizmente, ela é a cabeça dela. Se envolve em tráfico, se envolve em golpe de Estado, se envolve em estelionato, se envolve nessas coisas. Não dá para perdoá-la. Simplesmente anistiá-la, como quer o Bolsonaro, que quer usar a velhinha e a anistia, a pobre velhinha, como um caminho para a sua própria anistia, como o líder de um movimento golpista que levou o Brasil a retroceder dez anos na história. Josias, meu caro, a gente vê uma cena dessa, a gente começa a pensar a disfunção que virou nosso país. quase um filme alternativo, ruim. É até difícil de descrever, porque é uma senhora idosa e é uma barbaridade, sem tamanho. Virou uma cena de terror. O que incomoda nesse julgamento, nesses julgamentos, do caso do 8 de janeiro, não é o tamanho da pena, não é o perfil dos encrencados, o que incomoda é o fato de que, até agora, nesse momento, estão sendo condenadas as Donas Fátimas, mas os senhores Zé Zemanés e o alto comando do golpe e o seu comandante Mor, que é o Bolsonaro, ainda não chegaram a esse estágio. Isto é mais incômodo. A dona Fátima está levando lá a pena que lhe cabe. O ministro Moraes foi o primeiro a votar, era o relator. Os seus colegas têm seguido majoritariamente os votos do Moraes, então é provável que essa pena fique ao redor dos 15 anos mesmo. E ela, pela idade, depois pode reivindicar redução de pena, se tiver bom comportamento, se tiver recobrado o juízo, talvez ela saia da cadeia bem antes. Agora, a pena tem que ser imposta, porque houve um transe coletivo. E esse transe resultou na prática de crimes. E os crimes no Brasil ainda são passíveis de punição, ainda há leis no Brasil. Mas causa grande incômodo, como disse, o fato de que o peso, a mão forte do Judiciário, do Supremo, só alcançou até agora, com essas penas draconianas, a raia miúda do 8 de janeiro. Ainda no início da semana, na terça-feira, a defesa do Bolsonaro esteve com o procurador-geral Paulo Gonê. O Gonê já recebeu a conclusão dos inquéritos pela Polícia Federal em dois casos, no caso das joias e no caso da falsificação de cartões de vacina. Num ele pediu o aprofundamento das investigações, em ambos houve indiciamento do Bolsonaro e dos seus cúmplices. Num dos casos ele pediu, no caso das vacinas, ele pediu o aprofundamento das investigações e no caso das joias está lá, na mesa dele, para decidir, para deliberar. E havia uma discussão. Ah, denuncia agora ao Supremo ou espera para depois da eleição. Quando você vê o prosseguimento dos julgamentos dos peixes pequenos com essas penas tão draconianas, tão pesadas, causa mais incômodo ainda o fato de o procurador ainda hesitar em relação à denúncia, à oportunidade de denunciar agora ou mais tarde. Então é preciso que as pessoas paguem pelos seus crimes, mas todas elas. não apenas esses peixes pequenos que entraram em transe em estados insuflados pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo. É preciso que o alto comando do golpe, o próprio Bolsonaro, que esses réus graúdos, os tubarões, também cheguem a esse momento do julgamento. E se aqui as penas são desse tamanho, 15 anos, 17 anos, é de supor que no caso dos tubarões do golpe, as penas serão ainda mais pesadas. Se forem, nada a opor. O que está acontecendo agora orna com o que aconteceu. Foi muito grave o que aconteceu. E é razoável que as penas também sejam pesadas. Mas é preciso que a mão pese, a mão do judiciário, essa mão tão forte, pese também quando chegar, quando a tipificação dos réus for mais grave também. porque é muito mais grave quem incitou do que quem operacionalizou, quem saiu quebrando coisa. Como essa senhora aí, claramente, num transe do qual ela hoje deve se arrepender muito. Mas a pena precisa vir. Ela cometeu os crimes e precisa ser sentenciada. O que se espera é que logo mais os outros também sejam. muito bem. Tchau, Tchau.